Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades da segunda semana do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, do segundo ano de Geografia. E vamos falar um pouquinho do ECA. Você sabe o que quer dizer ECA? Se você souber, deixa nos comentários para mim. ECA quer dizer Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele garante leis, garante direitos fundamentais para que as crianças possam crescer e se desenvolver. Para isso, a gente precisa ser cuidado, não é mesmo? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado em 1990. Olha só, 1990, nem tem tanto tempo assim. E ele foi criado com o objetivo de proteger crianças e adolescentes. Ele foi criado para a proteção infanto-juvenil. Meninos e meninas são diferentes, você sabe disso. Mas, para as leis, falando dos direitos, eles devem ser protegidos da mesma maneira. Meninos e meninas devem ter os mesmos direitos. E você pode estar pensando assim, ué, professora, mas é claro que eles têm que ter o mesmo direito. Acontece que isso nem sempre foi assim. Muito antigamente, meninas, por exemplo, não poderiam estudar. Em alguns países do mundo, isso às vezes acontece até hoje. Então, é importante que a gente entenda isso. Meninos e meninas são diferentes, mas têm os mesmos direitos. E toda criança deve ser cuidada, protegida e amparada para que ela se desenvolva muito bem. Para que ela possa se educar, se formar, de forma saudável, feliz. Vamos ver o que a atividade de hoje vai mostrar para a gente. Primeiro, nós vamos ler um texto. Um texto muito bacana, sobre uma história muito interessante. Você já ouviu falar na Malala? Você vai gostar desse texto. Depois, você vai ver um pouco sobre alguns direitos da criança. E vai achar em um caça-palavras. Em seguida, você vai dizer qual desses direitos você acha mais importante e por quê e justificar, ok? No próximo vídeo, eu trago a correção dessa atividade para você. Lá no meu Instagram, eu vou deixar esta capa com todos os links dos vídeos da segunda semana do segundo ano, para que fique fácil de você encontrar e fazer suas atividades. Educação também é um direito da criança. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos. Se você gostou, quer que eu continue fazendo para te ajudar com as tarefas? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!